Centenas de fiéis acompanharam a celebração da tradicional Missa do Lava Pés. A celebração faz parte dos eventos da Semana Santa, em que a Igreja Católica recorda a morte e a ressurreição de Cristo. O Lava Pés é considerado um dos momentos mais importantes da semana, em que o Bispo Dom João Francisco Salmi imita Jesus como forma de mostrar que está a serviço da comunidade. A Semana Santa começou no último domingo e segue até o dia 20 de abril. Quinta-feira, que é um tempo de adoração, Jesus é preso, depois é julgado, logo condenado à morte, e já na sexta-feira à tarde, amanhã à tarde, se celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas tudo isso só tem sentido enquanto nós estamos indo na direção da Páscoa. Ninguém celebraria tudo o que nós estamos celebrando se Jesus não tivesse ressuscitado. Nesta sexta-feira ocorre a celebração comunitária e individual da penitência e reconciliação, a partir das nove horas da manhã. Às três horas da tarde, oração com a adoração da cruz. Às sete e meia da noite, ocorre a tradicional procissão do Senhor Morto, em que os fiéis são convidados a levarem velas. Já no sábado, às sete e meia da noite, ocorre a Vigília da Ressurreição, com bênção do Fogo Novo do Sírio Pascal, além de missa com o bispo Dom João Francisco Salme. No domingo de Páscoa, ocorre missa na Catedral, às nove horas da manhã, seis e sete e meia da noite, encerrando a Semana Santa. Tchau.